Esse é o bailão mais animado do Brasil, é o bailão da terceira idade Eu demorei demais pra entender o que é o amor Eu demorei demais, por isso eu sinto esta dor Talvez eu tivesse te amado como você me amou Não estaria aqui sozinho, implorando o seu calor Eu olho pras estrelas e tento te encontrar Mas você está tão longe, não percebe o meu olhar De dor, de raiva, por não poder te abraçar Esta saudade tá me matando, eu estou louco pra te amar Oh, 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 eu preciso te encontrar Oh, 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 oh Eu estou louco pra te amar É o bailão mais animado do Brasil, é o bailão da terceira idade Eu demorei demais pra entender o que é o amor Eu demorei demais, por isso eu sinto esta dor Talvez se eu tivesse te amado como você me amou Não estaria aqui sozinho, implorando o seu calor Eu olho pras estrelas e tento te encontrar Mas você está tão longe, não percebe o meu olhar De dor, de raiva, por não poder te abraçar Essa saudade tá me matando Eu estou louco pra te amar Oh 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 oh, oh 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 Eu preciso te encontrar Oh 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 oh, oh 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 Eu estou louco pra te amar